Olha quem chegou por aqui, quem a gente vai bater um papo, ele tem uma escolinha. É, aqui não pode ser chamado de escolinha, aquilo é um baita do escolão, tem mil e oitocentos alunos, pô, aprendendo a jogar bola. O Bruno Nóbrega, bom dia Bruno. Bom dia, bem, é um prazer estar aqui no seu programa. Falei que ia estar aqui a galera lá do Operário Master, o Marcília, a galera falou, pô, manda um abraço pra ele lá. Então, muito prazeroso estar com você aqui. Obrigado, muito obrigado. Você já encontrou amigos aqui, né, o Gegê que fez o aniversário. Eu fiz o casamento do irmão lá. É o casamento do Carlos Nóbrega, irmão do Bruno. Irmão do Bruno. Há um tempão atrás. O Bruno, o Bruno é, quanto você tem de altura, Bruno? Tem 1,84. 1,84, teu irmão é maior ou menor? Uns dois centímetros menor. Um pouquinho meio chosnegro assim, né? Tá bom. Bruno, você tem um projeto, você tem uma escolinha pública de futebol? Isso. Como que funciona essa? Eu tinha uma escola de futebol, o Meninos da Vila, do Santos. Aham. E o Marquinho, nosso prefeito. Ah, do Santos. Eu lembro disso. Isso. Aí como fez um sucesso tremendo, o prefeito tem que fazer o mesmo formato, mas de forma gratuita. Aham. Com ex-jogadores, proporcionar na criançada um... Pra aprender futebol com ex-jogador. Aham. E começamos só nos parques, agora estamos com 16 polos. Aham. Vamos abrir mais alguns na cidade também. Aham. O diferencial do projeto são ex-jogadores. Que ensinam a molecada. Paulinho, Gilmar Calongo. Quem tá lá? Copeu tá lá? Copeu tá lá. Esse baiano é gente boa, hein? Adoro ele. Quem mais? Gonçalves. Gonçalves. Aham. Pastoril. Pastoril. Lembra do Paulinho, lateral direita? Lembro. Quem esquece o Paulinho, baita do mundo. Gilmar, Chaveirinho. Chaveirinho, tá lá. Adelar. Aham. Dentre outros também, jogadores. Plínio, goleiro. Que legal. Internão, goleirado. Eu vou contar uma aqui, tá só nós dois aqui, eu vou contar uma pra você. Uma vez eu entrei numa escolinha de futebol lá, e eu era meio metido a jogador. Cara, tinha um tal de Pelezinho, ele me deu tanto drible que eu saí de lá. É, eu saí de lá me sentindo mal, mas mal, sentindo enjoo, de tanto que eu corri atrás da bola, não peguei a bola. Falei, não, tem que ser, tem que ser locutor de rádio. Seguiu com o Pelezinho, professor Gil César, mandar um abraço pra ele aí, também foi meu professor, gente fina demais. Ah, bom. E como é que faz pra entrar na escolinha? Isso, a gente tem até a categoria baby foot também, com o professor Diogo, que a gente conhece também, um ferozito. A partir de quatro anos de idade, quem quiser levar seu filho, a gente sabe, nós sabemos que tem, pra essa idade tem pouca opção de esporte, lazer também pra essa criançada. Então abrimos o baby foot, junto com o nosso prefeito Marquinhos Traj, que atende crianças de quatro a oito anos. É a novidade do projeto agora. Certo. Fica no Belmar Fidalgo, final da tarde, horário bem bacana. Vou deixar meu ato aqui, é o 991227340, o projeto vai de quatro a dezesseis anos, você que quer praticar esporte, tem os campeonatos, também os torneios, é bem bacana. Paga alguma coisa, Bruno? Totalmente gratuito. Gratuito. O material, show de bola, a gente tem uma parceria com a Copa Gás, com a Sicred, zero dinheiro público, não todo material esportivo pra gente, uma parceria bem bacana com a iniciativa privada, que é bem importante também, essas parcerias que o nosso prefeito vem fazendo pra melhoria da nossa cidade. Ô Bruno, e você tem um outro projeto que doa a mochila pras crianças, como é que? Isso. Na verdade eu tenho um projeto no Canguru. eu vi algumas crianças com sacos, sacolas plásticas chegando no... Eu fiz isso muito tempo, eu levava o material escolar, que era um caderno e um lápis que sempre quebrava a ponta, dentro de um saco de arroz, saquinho de arroz, levava dentro daquilo, porque quando chovia não tinha onde enfiar aquilo lá. E eu vendo aquelas crianças, resolvi fazer essa campanha, começou um pouco caseiro, com amigos, parentes, porque nós sabemos que todo ano tem gente que troca de mochila, tem o... É que... A figurinha da moda... Nem usa, caralho, não, agora... O ano é um B10, agora trocou, mãe, eu quero a outra... Ah, não, eu não quero o B10, eu quero o Nacional Kid, eu quero... É... E vai trocando, e geralmente fica em casa as mochilas, não tem serventia, uma lancheira. Então eu tô fazendo essa campanha pra arrecadar pras crianças do Canguru, mochilas escolares, em bom estado, quem tiver pra ajudar a gente, ajudar essas crianças também. É só doar, vocês vão buscar? Isso, se não for doar, a gente busca, mas o pessoal do Rádio Clube tá ajudando, também na Barão, quem puder deixar ali também, ou quem entrar em contato, eu passo o endereço certinho, doar... Olha o telefone do Brunão, 99-122-7340, tá certo? Se você tem mochila em casa, aí, ah, molecada, eu não quero mais, eu quero uma mochila mais moderna, que mochila agora é bem moderna, tem tudo lá dentro, é ou não? Isso. Então, deixou a outra aí, não fica... Guardando. É, não guarda, doa, vai ter criança que vai ter maior orgulho de ir pra escola com a mochila. E fizemos uma campanha também, B, pra chuteira. Chuteira. Eu fui levar os meninos pra fazer o amistoso no rádio, a maioria tava descalça, no rádio tem uns meninos, poder artístico maior, eu fiz uma, pedi pra um, pra outro, só pra jogar. Aham. Eu questionei, tá apertado, aconteceu alguma coisa, é que nunca tinham colocado uma chuteira no pé. Aham, olha aqui. E, quer dizer, a prática é correta, né? Aham. Só tem um tênizinho, mas não deixa de jogar bola com aquele tênis. Aham. Fizemos uma campanha no passado, junto com o nosso prefeito, arrecadamos mais de 700 chuteiras. Certo. Não tem um menino mais descalço no nosso projeto, graças a Deus. Olha que legal, graças a Deus. A galera ajudando. Quer dizer, quem quiser fazer a doação, é só ligar, o teu telefone tá ligado? Isso, tá, já. Tá ligado, o telefone do Brunão. Hoje até algumas aqui já. Tá aí, já tem vários, passa a zap aí, quer a zap? É 99-122-73-40, é isso, Brunão? Isso, isso aí, B. Obrigado, vem sempre no programa, eu gosto dessas iniciativas. Bacana. Cara, a gente precisa de fazer isso, que essa molecada de hoje são os empresários de amanhã. Se cada um fizer um pouquinho, né, uma mochila em casa, até reforçar, não sei se tem uma mochila em casa, ou dá uma procuradinha lá, de repente esqueceu, entra em contato com a gente, que vai ser de muita serventia pra criançada aí. Ó, mochila que você não usa mais, tênis que você não usa mais, chuteira que você não usa mais, lancheira, doa que o Brunão arruma um jeito de ir buscar. Telefone do Brunão aqui, o zap dele, 99-122-73-40. Obrigado, B, bom dia a todos. Bom dia, obrigado, Brunão.